E hoje, Joaquim Levi assumiu o Ministério da Fazenda no lugar de Guido Mântega. A frente da pasta disse que vai manter o equilíbrio fiscal sem excluir os direitos sociais. O novo ministro da Fazenda disse que a frente da pasta quer dar estabilidade às contas públicas, mas sem excluir os direitos sociais. Para o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, hoje a economia brasileira tem fundamentos sólidos para retomar o crescimento econômico, mas para isso precisa adequar a arrecadação aos gastos públicos, ou seja, promover um equilíbrio fiscal. É esta tarefa que vai permitir ao empresariado voltar a ter confiança para investir e a população para consumir. Esse equilíbrio fiscal é indispensável para continuarmos no exitoso caminho de ampliar as oportunidades para o nosso povo, especialmente para os mais jovens. Ele é a chave para a confiança e para o desenvolvimento do crédito, que permite mais empreendedores levarem à frente seus projetos e, com isso, contribuírem para a geração de emprego, o bem-estar geral e a riqueza da nação. A tranquilidade que esse equilíbrio dá incentiva o investidor a tomar riscos e a pequena empresa a crescer. Na visão do ministro da Fazenda, esse novo ciclo econômico também deve ser apoiado por uma indústria eficiente e competitiva. Com todos esses princípios em andamento, Joaquim Levi prevê um aumento da corrente de comércio com o exterior e uma elevação da poupança interna, que é a quantidade de recursos que o governo tem em caixa para enfrentar momentos de crise econômica. A transparência e solidez das contas públicas, a estabilidade regulatória, adaptativa, mais previsível, e o incentivo à concorrência interna e internacional, são os ingredientes, que já conhecemos bem, para ampliarmos o número dos que participam em igualdade de oportunidades na economia. São os ingredientes para podermos mobilizar a poupança doméstica e externa, de maneira a aumentar a nossa taxa de investimento e o número de postos de trabalho, assim abrindo caminho também através de inovação para ampliarmos nossa presença e para vencermos no cenário mundial. O novo ministro da Fazenda disse ainda que nos próximos anos a inflação deve ir em direção à meta do Banco Central. Também hoje foram anunciados os nomes de Tarcísio Godoy, para ocupar a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, de Jorge Rachid, para ser o secretário da Receita, e de Marcelo Barbosa, para assumir o Tesouro Nacional.